Começando mais um dia, graças a Deus Olha o dia lindo Anselmo está lá embaixo O mar está lindo, o mar está lindo Terral Ali se encontra Davi Claudinho Vamos esperar para ver se hoje bate um monstro, um bichão grande Um abraço para todos Pois é pessoal, está começando o dia, viu? Começando o dia, graças a Deus Com um xarel que o Davi acabou de pegar Está aqui, olha Davi acabou de pegar esse xarelzinho Está começando, está começando A vara de Davi já começou Já começou Vamos lá Davi Vamos lá Davi Ele está levando Ele está levando Ele está levando Ele está levando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que é Tá vindo aí, tá vindo Tá vindo Tá vindo pro lado da vara de mito-nascimento ele, viu Ele tá vindo pro lado de mito-nascimento aqui Tá na beirada, tá aqui, ó Vem, vem, Claudinho, vem mais Vem mais pra cá, Claudinho Porque ele tá pra lá, ele tá na frente Por baixo da vara de mito-nascimento, Claudinho É, é Mais na frente Mais na frente Aí, aí pertinho de Claudinho Tá na tua frente ele, Davi Tá voltando, ele tá voltando Tá aqui, ó Ele tá aqui comigo, Davi Tá aqui Vai a onda aí Deixa ele cansar um pouquinho Olha Peraí, calma Ele tá embaixo Deixa ele aparecer, né Tá aqui na frente, Davi Olha a onda, viu Tá pra direita, tá pra direita Pra direita, pra direita Cuidado aí, Davi Mas é um charézinho Olha aí Olha aí Olha aí Papai ama Papai ama Papai ama, olha aí Olha aí Olha o do azor pegou Olha o do azor pegou Olha Olha, pai Olha, pai Papai ama Papai ama Graças a Deus Graças a Deus Olha o sistema aqui, bro Tu viu só Olha o sistema Vai Tui